O Casamento Quem nele erra não acerta mais Mas na verdade é uma coisa certa O casamento é uma gaiola Que prende a gente Em porta aberta Nesta gaiola eu estou preso E condenado sem liberdade Meu casamento só foi ilusão Vivo distante da felicidade Depois de um ano de convivência Nós dois brigamos igual cão e gato Todos os dias é o mesmo drama Onde o pau quebra no primeiro ato A nossa vida é um verdadeiro inferno Nada mais resta que um sagrado indigo E se ainda nós vivemos juntos É tão somente por amor ao fim O nosso gênio já não se combina Não tento mais a reconciliação O que eu sofro ela também sofre Nosso remédio É separação Neste dilema eu estou vivendo Sofrendo ao lado da pessoa errada Moro com ela mas desta maneira Dormindo sempre em cama separada Só um desquente ser a solução Para um casal que já não se ama Sei que o divórcio pode pôr um fim Fechando as cortinas deste nosso drama O que eu sofro ela também sofre O que eu sofro ela também sofre O que eu sofro ela também sofre O que eu sofro ela também sofre